Música Nessa vida nada vale mais Que ser feliz, poder viver em paz Descobrir o valor do amor nessa terra Isso é viver, não se deixe enganar E jamais deixe a tristeza te dominar A resposta de tudo está em você E então saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Muitos querem com dinheiro comprar A felicidade que não é verdadeira Sonhando em um dia encontrar a paz Artificial Superficial A ganância gerando o caos Artificial Superficial A ganância gerando o caos Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Sempre deu o seu melhor E nessa vida não tô só O amanhã vai ser melhor Sempre deu o seu melhor E nessa vida não tô só O amanhã vai ser melhor Nessa vida nada vale mais Que ser feliz Poder viver em paz Descobrir o valor do amor Nessa terra Isso é viver Não se deixe enganar E jamais deixe a tristeza te dominar A resposta de tudo está em você E então Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Não é certo uma vida de ilusão O universo não cabe na sua mão Fique esperto Ele está no seu coração O melhor dessa vida é viver Não é certo uma vida de ilusão O universo não cabe na sua mão Fique esperto Ele está no seu coração Saiba viver Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Saiba viver Aprenda a viver Saiba viver O seu amor Aprenda a viver Aprenda a viver Aprenda a viver Obrigado.